Câmeras de segurança de uma loja mostram uma idosa atacando, ela levou a escada de alumínio? Não, deixa eu ver, deixa eu ver a imagem. O que ela levou da loja, essa senhora? Não, não é possível, ela roubou uma escada? Não, deixa eu ver a reportagem, põe no ar. Há sete anos, essa loja no bairro São Jorge coloca muitas mercadorias do lado de fora. Isso pra atrair pessoas que queiram comprar. Eu disse comprar, parece que tem gente que não entende isso. Já era mais de seis horas, quase o horário de fechar a loja. Aquela mulher que aparece de xadrez, sai com uma bolsa, olhando a mercadoria, parece acima de qualquer suspeita, né? Depois de rodar lá dentro, ela sai, olha pras câmeras do lado de fora e leva uma escada, numa boa. O comerciante, que desde que inaugurou a loja nunca passou por isso, ficou chocado com a cara de pau. Eu estava atendendo três pessoas, como aparece também nas imagens, eu atendendo três pessoas no balcão. E ela passou por dentro da loja e se retirou, sentindo na liberdade de levar aquilo que não a pertencia. A escada que a senhora levou é uma igualzinha a essa aqui. Custa cerca de 90 reais, é de alumínio, por isso que ela é bem leve. Então ela teve a facilidade de colocar embaixo dos braços e sair andando. Por conta da ação dessa mulher, o dono agora colocou um cadeado aqui, para que ninguém leve mais os produtos dele. Tive que trancá-las, porque, ou seja, como temos a vizinhança, como temos comerciantes, amigos, e a população aqui do Alto São Jorge, nunca tivemos esse tipo de problema. E infelizmente, foi ruim. O boletim da ocorrência foi feito pela polícia militar, mas a senhora que passou a mão na escada ainda não foi identificada.